Ela passa por cima da emoção Pela segunda vez eu te pergunto Você quer se casar comigo? Mas é claro que sim Para dar lugar a ambição Tudo o que você tiver Arthur Vai ser Só meu E conseguir tudo aquilo que deseja Estão falando com a nova sócia do Lua Turquesa O meu futuro marido Comprou parte das ações do Rubens E colocou elas no meu nome Amanhã, duas e meia da tarde Tereza Tereza